Desembrulha o presente, bota pra tocar no carro Antes era uma pernada, carro de balando tem que tá rebaixado O iPhone é três igualzinho ao patrão, sempre de quebra na observação Sabe, chega a hora de escutar, hora de falar e hora de embaçar Os molecote com corte na égua, com o golfe, sapão vai encostar Você calcado que treme na reta, hoje vai me envijar Ainda bem que tô com a minha mulher, sigo tranquilo no giro de crepe Já passei a fase de moleque, acendo uma bomba e assisto uma tela Não brise coisas futas da vida, vale descarto, foco no progresso Os coisa ruim, tenta me atrasar, abri elas porque tô pelo certo Do chá natural, cachoeira, refrescamente do bandido Sj, cibale do Paraíba, só a menor envolvido Não seja mais um parasita, seja no cor, é um moleque trampista Bata de cara com problema ainda, se tem um sonho vai lá e conquista A menorzinho vai lá e conquista Tá ligado? O mundo é pequeno pra nós Porém, muito sem Deus é nada E pouco com Deus é tudo Nunca se esqueça disso Dobre o joelho, eu não me esqueci Corre atrás Tô aqui Eu consegui Corre atrás Desenbrulho Sigo tranquilo no giro de quebra Já passei a fase de moleque, acendo uma bomba e assisto uma tela Não brise coisas futas da vida, vale descarto, foco no progresso Os coisa ruim, tenta me atrasar, abri elas porque tô pelo certo Do chá natural, cachoeira, refrescamente do bandido SJ, subalido, paraíba, só menor envolvido